Nessas férias eu não iria viajar e por acaso, por muito lindo, maravilhoso, querido acaso, eu vou viajar. Nossa, pra onde você vai? Então, eu vou pra Curitiba. Eu amo Curitiba. Eu vou gravar tudo. A gente vai embarcar meio dia e cinquenta e a gente já tá indo pra rodoviária. Adivinha o que a gente vai fazer? A gente vai comer Nutella. Hoje é domingo. Eu tô com o nariz todo trancado e até que eu vou ter que ir na farmácia comprar alguma coisa pra mim, pro meu nariz. Porque eu era condicionado de ônibus. E eu tô muito feliz por estar aqui. Como eu disse que eu precisava ir numa farmácia, eu tô procurando uma. E eu tô saindo sozinho e tá um sol do caramba, eu vou colocar meu óculos de sol. Não foi legal porque a farmácia tava fechada. Meu dia se resumiu em espirrar e em só o nariz. Ignora o meu cabelo, tá? A gente pediu pizza e a pizza chegou. Agora eu vou deitar e eu vou assistir Hora de Estudio Black. Agora é meio-dia e meia. E pelo jeito eu sou de noite e não, a gente vai no cinema assistir Homem-Firmiga, né? Vamos na Vila São Pedro? Sabe onde é que fica isso? É, eu também não. A gente vai assistir Homem-Firmiga. E vai ser bem legal. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. O filme era 3D. Mas, Manu, você assistia o filme com óculos? Não! Por que você não assistia o filme com óculos se ele era 3D? Por causa que eu não quis, ficava ruim, ficava bebendo. Mas como que você assistiu um filme 3D sem óculos? É, eu não tinha assistido. Mas por que você não colocou o óculos? Porque eu não quis. Ele era estranho? Era estranho. O filme 3D. Esse nenêzinho não é assim? Esse nenê atualizado. Como é que é? Olha ali, se acontecer alguma coisa com você, você não estará. Se tiver uma caganeira assim, sabe? Do nada? Já, todo. Aqui em Curitiba é prevenção. O Big te fornece um papel higiênico. Gente, olha onde tem um papel higiênico. Vê se tá por dentro. Oiê! Hoje é terça-feira. Agora já é 4h15 da tarde. Eu sei que eu não filmei antes pra vocês. Mas é que como eu não fiz nada de importante, eu não ia filmar. E a gente tá se arrumando. A gente vai no Habibs. A gente vai no mercado antes. E a gente vai no Habibs. Eu sei que o meu cabelo tá curto. Ah, eu não contei pra vocês. Gente, o meu cabelo tá curto. Eu cortei o cabelo. Porque eu fui fazer uma progressiva. Só que a progressiva deu errado. E eu tive que cortar o cabelo bem curtinho. Oiê! Bom dia! Hoje é quarta-feira. Agora é 15h para o meio-dia. E a gente tá indo fazer algumas coisas lá da delegacia e cartório e coisas do tipo. E... Olha só que praticidade pra limpar a casa a partir de hoje. E o rodinho e a mel, é claro. Você vai pegar o... Você vai pegar o rodo e vai colocar aqui dentro. Tá? Encaixou certinho. Aí, você vai destravar aqui a trava. Certo? E vai fazer assim, ó. Pra água limpar o rodo. Depois que estiver limpo, você vai erguer o rodo. Ó. Tá vendo que ele ergueu? Aí, tem uma trava aqui em cima. Aí, você encaixa de novo e aperta... Pra secar. Pronto. Agora, você só passa no chão e limpe sua casa sem sujar as mãos. Look da noite. Olha só. Hã? É o pijama mais estiloso. Eu nunca vou dormir tão estiloso. Gente, olha a calça linda. Olha a calça. Olha essa. Tô indo tomar banho e já vou dormir, então... E boa tarde. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira? Hoje é sexta-feira. E eu vou levar minha prima. Ela vai jogar basquete. E eu vou ir pro shopping sozinho. A pé. E eu vou ir pro shopping sozinho. 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 Peguei um milkshake de ovo malcini e por sinal ta uma delicia Oiê, bom dia, eu sei que eu não gravei nada depois de onde que eu saí Mas então foi tudo legal e eu voltei pra casa e aí fiz uma coisa nada importante Então agora eu to indo lá comprar minha passagem que eu vou embora hoje de noite E sempre antes de eu ir embora eu fico assim Sabe? Aquela coisinha? Pois é E aí agora eu vou lá comprar minha passagem pra ir embora E aí? Agora é 15h para as 8h e eu to indo lá onde eu vou embarcar no ônibus Que não é na rodoviária, é no outro lugar E eu só vou gravar quando eu chegar em Juiz Então Vou ir Foi agora Eu saí 8h30 de Curitiba Mas eu só vou chegar em Juiz amanhã, domingo, às 7h30 da manhã Mas pra vocês Esse foi o vídeo então Espero que vocês tenham gostado Dá like no vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo Me segue no Snapchat Que lá eu posto em meu dia a dia Inclusive em minhas viagens Em tempo real Então Beijão Muito obrigada por ter me assistido Tchau